Música Hoje me sinto mais forte, mais feliz que santo Sua alegria certeza de que muito pouco eu sei Vou amar você Conhecer as marias e as manhas O sabor das passas e das passas É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva pra florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha Ir tocando em frente Onde eu vou a te levantar